Se era pra fugir do Natal, conseguimos. Olha que grupo de amigos que odeiam o Natal. Olha! O que você achou? Airbnb? Menino, não fui eu que achei. Esse negócio me achou. Comentei com o Juca que eu criei um lugar pra fugir do Natal, vir pra Serra. Algoritmo começou a me recomendar, aluguei. Sinal do Wi-Fi tá zero aqui. Aliás, não tem esse sinal de nada aqui. Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Quem é que tá aí? Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém. Seja pico, seja pobre, tudo é inocente. E aí